Na última segunda-feira, nós mostramos aqui a difícil situação vivida por um casal que está desempregado e desesperado. Esse casal pediu ajuda para criar quatro filhos pequenos. Hoje, a família que nós mostramos aqui na segunda-feira sobrevive com 300 reais que recebe do governo federal. Eles têm passado dificuldades, inclusive para garantir comida para as crianças. Mas, mais uma vez, você de casa ouviu o nosso clamor e nos atendeu. E o resultado, nós vamos conferir juntos aqui na reportagem de Patrícia Helena Dorileu. PHD conta. No último dia 4, o Cadeia Neles exibiu uma reportagem pedindo uma ajuda urgente para a família Modesto Souza. O William e a Luciana, um casal que cuidam e tem quatro filhos, estão morando em Cuiabá já há um ano. Eles são do interior do estado de Minas Gerais e vieram para cá quando uma amiga deles comentou que aqui era um bom lugar para conseguir emprego. Vieram com a cara e com a coragem. E, nos primeiros seis meses, o William conseguiu trabalhar com carteira assinada, um trabalho fixo. A Luciana, não. Depois destes meses, ele foi aí dispensado e, desde então, a família vem vivendo um drama. São quatro crianças para serem alimentadas, cuidadas, além do casal. E eles estão aqui em Cuiabá sem grandes perspectivas. Desempregados já há meses estão vivendo de bico. A reportagem do Cadeia Neles ainda bem surtiu efeito. O Grupo Gazeta de Comunicação trouxe algumas doações, em especial de alimentos, com quatro sacolões, caixas de leite, além da roupa para o neném e brinquedos para as crianças. Mas, ainda assim, eles estão pedindo aí uma oportunidade de um emprego formal. Luana, nesses últimos dias, o que mais as pessoas queriam ajudar? Com o que elas mais doaram? Como que foi essa repercussão? Certo. Elas se preocuparam na questão da alimentação, do leite, onde a gente recebeu várias ligações, material de escola, sacolão, cesta básica. Muitas eu fui pessoalmente buscar, trouxemos até aqui. Mas a família ainda continua, precisando de material escolar, alimentação, leite da bebezinha. Qualquer coisa, entrei em contato no 3612, 6190, que eu vou estar atendendo vocês. E, se precisar, vou estar buscando também essa doação. Nesses últimos dias, teve aí quem procurou para oferecer uma vaga de emprego? Como que foi nesse sentido? Porque a família está bem desesperada, precisando de uma oportunidade de ocupação formal. Houve, houve sim. Houve essa busca, nessa procura, em estar dividindo clientes, que foi uma pessoa, por nome de Michelle, muito obrigada, né? De estar dividindo com ela as clientes, de fazer unha. Então, ela vai estar procurando a Luciana para estar fazendo esse teste e, se Deus quiser, estar aí empregada também. Luana, você, junto com o pessoal lá na Gazeta, roda muito Cuiabá-Varza Grande atrás dessas famílias que precisam de ajuda. O que chamou a atenção de vocês aí, no caso da Luciana, com o William e os seus quatro filhos? Olha, o que mais chama a atenção, não só nessa família, como em todas, é a situação mesmo que eles estão vivendo. E nem por isso eles deixaram de buscar um auxílio, uma ajuda e permanecem buscando com fé e com força. Então, a gente precisa, aí a sociedade, brigar da sociedade, né? Que vem e ajuda e não deixa desampará-los. Nos primeiros meses, a família conseguia morar de aluguel em uma outra casa. Quando ficaram os pais aí desempregados, se mudaram para essa outra residência aqui no bairro São João Del Rey, onde hoje vivem de favor, não pagam o aluguel, mas o proprietário já quer começar a cobrar o William e a Luciana este pagamento aí do aluguel. Então, essa procura por emprego está ainda mais desesperada, é mais urgente ainda, né, Luciana? Porque se forem despejados, não tem para onde ir e não tem um trabalho. Qualquer coisa a gente faz, né? Limpeza, faxina, qualquer serviço que aparecer, nós estamos fazendo. O William também? Também. Se quer serviço, ele faz. Nesses últimos dias, alguém apareceu, ligou, veio até aqui para oferecer aí uma oportunidade? Como que foi aí a repercussão da primeira reportagem que a gente exibiu no Cadeia Neles com vocês? É, apareceu uma telefonema com o senhor, vai ligar de novo para a gente fazer uma faxina no quintal e na casa. Mas? Mas está difícil, né? Não ligou de volta? Não, não ligou, não, esperando ainda. E a manicure que tinha te ligado também, né, não deu um retorno? Não, disse que ia ligar onde, eu vim onde aqui e não apareceu também. Vamos ver se parece hoje. E essas entregas que a gente fez aqui hoje para a sua família, deu uma respirada aí dos sacolões, da caixa de leite? Foi bom, né? Glória a Deus. Foi. Já dá uma aliviada? Já, já dá sim. E as crianças, ganhou um montão de brinquedo, de bala, de roupa, gostou? Sim. Gostou? Sim. Obrigada. E você, fofinha, gostou também? Gostei. Obrigada. E você, como que é seu nome? Ismaquiel. Ismaquiel. Ismaquiel também aprovou os brinquedos que ganhou? Sim. É? Olha lá, então, como que diz? Obrigada. Muito bem. Então, está aprovado por toda a família os brinquedos, o alimento. E agora a Luciana pede aí ajuda para um emprego, o que vier ajuda. Ajuda, o que vier. Então, Luciana, se alguém estiver aí nos assistindo, se comover, tiver aí uma vaga de emprego para te oferecer, para que telefone liga? Como te encontra? É 996-454532. Qualquer hora que ligar, eu atento. Qualquer oportunidade também é bem-vinda? Bem-vinda. Faxina, qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, é isso. Fica aí o apelo nosso junto à família da Luciana e do William. O casal está precisando, com muita urgência, de um trabalho formal para ter uma renda fixa, mensal, para poderem criar com mais tranquilidade essas quatro crianças, esses quatro filhos dele. Vai repetir aí o telefone na sua tela. O Departamento de Assistência Social do Grupo Gazeta de Comunicação também está disponível aí para receber esses pedidos de ajuda, que a gente repassa qualquer número de telefone, qualquer doação, qualquer nova informação para essa família. Com a imagem de Evaldo Santos e apoio técnico de Itacir Meirel, Patrícia Helena Dorileu, para o Cadeia Neles. Tchau.